Música O BySoCity de hoje começa parabenizando a Helena Reis Dias, que comemora mais um ano de vida e recebe os abraços da vovó Sônia Reis. Felicidades! As bibliotecárias da Escola Edmundo Vieira realizaram a arrecadação de brinquedos e contaram com a participação dos alunos. Todos os presentes foram doados para o Centro de Amparo à Criança Andradense. Foi um dia bem divertido, com muita alegria e contato entre os participantes. Parabéns pela iniciativa! Olha que gracinha Maria Vitória, que fez dez meses. Ela traz muitas alegrias para a mamãe Sara, o pais, familiares. Que Deus a abençoe sempre! A Escola Jocelyn José de Andrade, no bairro do Óleo, recebeu a visita do Papai Noel dos Correios. Foi uma grande festa com a entrega de presentes. A campanha teve o apoio dos colaboradores da ICASA. Paz, saúde e alegrias para Sandra. Ela recebe os parabéns do marido Luiz, das filhas Cate e Karina, e de todos os amigos e familiares. Que Deus a abençoe sempre! E agora, os destaques do fotógrafo do Paparazzi, que tem o Tauã, a Lavinia, a Isadora e a Ana Laura. O fotógrafo do Paparazzi também registrou os eventos de final de ano das escolas municipais de Andradas. Foram momentos inesquecíveis e muitas emoções. Parabéns aos professores pela organização! A sessão Pai Society tem o apoio do fotógrafo do Paparazzi. Do Paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Do Paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida.